Assim começou o dia, me preparando para ir trabalhar. Pela manhã tinha vários alunos, fiz o intervalo para o almoço. No horário do almoço, para avisar para vocês que já tem vídeo disponível para membros no canal e sairá para todo mundo amanhã, tá bom? Deixei um recado para vocês e fui almoçar rapidinho para conseguir continuar com as aulas da tarde. Foram vários alunos durante a tarde até chegar à noite, que seria o último aluno do dia. Daí ia voltando para casa, quando chega à casa, às vezes eu preparo algo para comer, às vezes minha mãe deixa algo pronto ou meu marido. E aí depois ajudo o pai a se arrumar para tomar banho, para se trocar, porque passo o dia inteiro com sapato. Depois vou jantar, tomar banho e descansar, que amanhã será um novo dia e tudo começa de novo. Besitos!